Saiu agora a decisão tomada no Flamengo e contrato assinado. Vem comigo nação Ouro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Irmão, sejam todos muito bem-vindos, mas a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Então vem aqui embaixo, tá escrito inscreva-se aqui, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nesse botão e se inscreve, é de graça, você não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele ajuda muito o nosso trabalho. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece também de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Quiser botar aquela grana no bolso, você sabe que a Bet Nacional é o melhor lugar pra isso, porque na Bet Nacional você consegue, com a margem de segurança, fazer os seus jogos a partir apenas de R$1. Perno no chão e responsabilidade. As melhores cotações você encontra na Bet Nacional, amanhã tem muitos jogos, amanhã tem Sport Náutico pelo Campeonato Pernambucano, amanhã tem Premier League, Crystal Palace e Manchester City. Que jogão, meu parceiro. Fazer o seguinte, fora Bundesliga, Campeonato Italiano, Francês, tudo amanhã, muitos jogos. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica nele, faça o seu cadastro, não vai pagar nada. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar, porque o Flamengo joga no domingo contra o Nova Iguaçu, segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca. E a arbitragem está definida pela FERD, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O árbitro será o Bruno Mota Correia, árbitro principal que vai comandar essa partida. E ele vai ser auxiliado também pelo Rodrigo Figueiredo Correia e Luiz Cláudio Regazzoni. O VAR vai ficar pelo comando do Rodrigo Carvalhais de Miranda. A gente traz a informação pra vocês, mas espera. O árbitro não seja protagonista, porque isso aí é chato demais. Ó, o Nova Iguaçu já tem um desfalque certo pra essa partida de domingo. Trata-se do lateral direito Caio Tenório. Ele foi punido pelo TJD, a informação saiu hoje, pela entrada no Rossi, no jogo contra o Vasco. Nova Iguaçu e Vasco. E tá fora dessa final no jogo contra o Flamengo. Ele pegou três jogos de suspensão. O árbitro na partida não deu nem falta. Mas o TJD foi denunciado. O TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, puniu o Caio Tenório. Então ele não enfrenta o Flamengo neste jogo de domingo, nesta final. Um desfalque aí titular da equipe do Nova Iguaçu. Falando em desfalque, o Flamengo enfrenta o Palestino na próxima quarta-feira, depois do jogo contra o Nova Iguaçu. E o Palestino também já tem um desfalque certo pra essa partida diante do Flamengo. Trata-se do zagueiro titular Ivan Roman. Ele tem 17 anos e foi expulso no confronto contra o Bolívar. Automaticamente vai cumprir suspensão e não vai estar aí à disposição do elenco do Palestino pra jogar contra o Flamengo. Lembrando que ele é titular também. E outro desfalque importante pelo lado do Palestino. Agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro e uma situação, meu parceiro, uma situação que eu vou te contar uma coisa. O que acontece? Repercutiu nas redes sociais hoje, na verdade começou isso ontem à noite, né? E hoje pegou mais corpo. Repercutiu a possibilidade de não ter torcida visitante no Allianz Parque no jogo Palmeiras e Flamengo no dia 21 de abril. O que acontece? No site do clube onde estão sendo vendidos os ingressos, tinha o seguinte aviso e mensagem. Abre aspas. Por determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo, não haverá torcida visitante nesta partida. Fecha aspas. A mensagem, depois que isso ganhou, descobriram e isso ganhou repercussão, ela foi retirada do ar pelo Palmeiras. E aí o paparazzo Gabriel Reis entrou em contato com a diretoria do Flamengo e falou, olha, que história é essa? Não vai ter torcida? Como assim? Tal, não sei o quê. E aí, pessoas ligadas ao Flamengo passaram a informação para ele o seguinte, não tem problema. Se não tiver torcida, a gente entra com um pedido no STJD para garantir a reciprocidade no retorno. Ou seja, no jogo do Maracanã só tem torcida do Flamengo. Tá certo, pô. E tá certo. Tá certo. Quer botar torcida única aí? Beleza. No jogo de volta no Maracanã, torcida única também. Tiloto Maracanã só de rubro-negros. É isso. Mas, pô, qual é a necessidade? O que eu saiba lá em São Paulo, só não pode ter duas torcidas quando é clássico de lá. Enfim, o Flamengo ainda não foi comunicado sobre isso. Essa informação estava no site do Palmeiras, foi retirado. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Bom, vamos falar sobre Gabigol agora. Porque a gente fala de Palmeiras, lembra de Gabigol, né? Gabigol que, quando jogou lá, teve um jogo lá que atacaram cadeira no Gabigol e tal. Enfim. Mas, o Gabigol tá cumprindo suspensão aí, pela situação de tentativa de fraude, né? E aí, tá 11 dias que ele tá parado. Na realidade, parado de treinar no CT. Porque a informação da Letícia Marques é que o Gabigol está treinando com estrutura em casa, sobre orientação do Flamengo. É claro, ele foi suspenso no último dia 25 e, por enquanto, fica fora dos gramados até abril de 2025. Os treinamentos em casa são comuns na vida do Gabigol, de acordo com a Letícia Marques do GE. Mesmo antes da suspensão, o jogador sempre manteve determinados cuidados fora do centro de treinamento. Nunca deixou de contar com acompanhamento dos profissionais contratados de forma particular. Tem uma academia que tá instalada na própria casa do Gabigol, que conta com uma estrutura especializada. Paralelamente, Gabigol tem praticado outra parte do treinamento nos campos que fazem parte no condomínio dele, onde ele mora, na Barra da Tijuca. O planejamento é feito através de preparação física do Flamengo, com a supervisão do departamento médico. O objetivo? Reduzir os danos nesse período que o Gabigol treina separado do elenco. É isso. Tem que se manter em atividade, pra quando resolver isso, ele tá menos pior possível. E tem uma informação, uma decisão tomada pelo Flamengo, de acordo com o jornalista Mauro César Pereira, em relação ao Gabigol, em relação a essa punição que o Gabigol tomou. O Flamengo, a defesa do Gabigol, entrou aí com o pedido de suspensão dessa decisão pro Caes, lá da Suíça, rever. O Flamengo tá otimista, mas a informação é a seguinte, que o Mauro César trouxe, envolvendo o Gabigol, em relação aos salários do jogador. Se o jogador não conseguir reverter esse cenário, ou seja, provar a sua inocência, o Flamengo não vai pagar o salário do jogador, até que seja apto novamente a entrar em campo. O Mauro falou o seguinte, abre aspas. Se por acaso, o jogador tiver a punição mantida, no caso, até o ano que vem, caso isso aconteça pela informação que eu obtive, palavras do Mauro César, o Flamengo vai de fato suspender o salário do atleta e seu contrato, até que ele volte a jogar. Quero saber a sua opinião. Eu sei que tem gente que vai ser a favor, tem gente que vai ser contra, enfim. Mas eu quero que você comente aqui embaixo. O que você acha dessa decisão do Flamengo? Você acha certa? Você acha errada? Comenta aí embaixo. Seu comentário é sempre muito importante. A gente fala sobre o Felipe Melo agora, porque o Felipe Melo deu uma entrevista para o GE e realmente, de fato, o Felipe Melo não esquece o Flamengo, não tira o Flamengo da cabeça. Só que dessa vez, o Felipe Melo falou de uma forma diferente em relação ao Flamengo. Ele está com 40 anos, é zagueiro titular da equipe do Fluminense. E o Felipe Melo falou o seguinte, abre aspas. Eu sou um cara verdadeiro, cresci no Flamengo e torci para o Flamengo, mas me tornei profissional. Volto para o Brasil anos depois e venho para o Palmeiras. No Palmeiras, você começa a pegar um pouco, um sentimento pelo clube. O Fluminense me abriu as portas perto dos 40 anos. Como não amar um clube desse? Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho muita gratidão pelo Flamengo e ela vai ser eterna, mas eu não amo mais o Flamengo. Rapaz, Felipe, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Deus, teu sonho era ter jogado pelo Flamengo eternamente. A verdade é essa, teu sonho era ter jogado pelo Flamengo eternamente, mas segue tua vida, irmão. Esquece o Flamengo, esquece o Flamengo, não precisa amar o Flamengo, não. Não tem problema, não. Vamos falar sobre o contrato assinado, contrato fechado no Flamengo, porque a informação aí que saiu nessa semana é que o Flamengo fechou a contratação até o final de 2024 com o meio atacante peruano Adriano Nicolás. Ele era jogador do Alianza Lima e o Flamengo aí então fechou esse contrato com ele e com uma opção de compra com 70% de direitos econômicos por 200 mil dólares, ou seja, um milhão de reais na cotação atual. O Flamengo quiser comprar, ele está emprestado. O Flamengo até o final de 2024, se quiser comprar, o Flamengo vai ter que pagar isso. E times como o Hamburgo, Hertha Berlin, da Alemanha, queriam a contratação do jogador, mas o Flamengo ganhou essa concorrência. Então seja bem-vindo aí, Adriano. Vai disputar posição com o Lohan na base, hein? Vai disputar posição com o Lohan. Vamos ver. Seja bem-vindo que você faça uma excelente temporada. Vamos falar sobre Di Maria. Porque, irmão, a situação é a seguinte. Saiu aí a informação que o Di Maria poderia ser uma oportunidade de negócios com o Flamengo, porque ele não iria renovar com o Benfica. Ele queria voltar para a Argentina, né? O Rosário Central, o time que revelou ele, mas parece que está recebendo ameaça. E aí a torcida do Flamengo pedindo o Di Maria no Flamengo, né? Um jogador que poderia vir para o Flamengo. O técnico do Benfica abriu o jogo sobre o Di Maria e falou hoje, numa entrevista coletiva à véspera do Clássico contra o Sport pela 28ª rodada do Campeonato Português. Ele falou, né? O Roger Smith falou sobre o Di Maria. Falou o seguinte. Abre aspas. A situação do Ângel é bastante clara. Quando ele veio no verão, foi algo grande para nós, para os torcedores e para o futebol. Porque é uma história fantástica. Começar na Europa como um argentino no Benfica. E depois de uma grande carreira, voltar para o Benfica e continuar a jogar no mais alto nível. Tivemos a semana passada essa situação no país dele. Falamos sobre isso. Ele ficou afetado. Claro que ele queria ir para lá. Mas não temos falado sobre o assunto, o que vai acontecer na próxima temporada. Ou seja, pode ser que o Benfica renove com o Di Maria, gente. Então, assim, ele não quer ficar, mas pode ser que ele acabe aceitando ficar. Então, não tem proposta do Flamengo, não tem investida do Flamengo, não tem nada. Existe, sim, a vontade de parte da torcida que o Di Maria venha para o Flamengo. Mas o Benfica, o próprio técnico do Benfica, falou aqui que não sabe o que vai acontecer na próxima temporada. Vamos seguir acompanhando, vamos ver o que vai acontecer. E a gente segue aqui informando vocês tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia, mais um vídeo. Nessa sexta-feira, pedi para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu, irmão. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça. Faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. E não esquece do seu like. Ele também é muito importante para o nosso trabalho. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. E se quiser botar uma grana no bolso, vai na Bet Nacional, irmão. Vai agora, faça o seu cadastro, é de graça, você não paga nada. E com um real, você faz qualquer jogo que você precisar, beleza? Amanhã a gente volta com muito mais informações. Se você estiver assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, vai nessas janelinhas, tem muito conteúdo para vocês. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.